Se ele for preso, eu peço para a Xuxa gravar um parabéns para todo mundo que curtiu esse post. E te deu o que falar e acabou incomodando os apoiadores de Bolsonaro. Eu estou emendando já nessa questão dessa cultura toda, porque professor, o João Lucas, eu vou dizer quem é o João Lucas, é o marido da Chacha Meneghel. Ai, Jesus. Marido da Chacha Meneghel, que é filha da Xuxa Meneghel. Causou um alvoroço nas redes sociais ao prometer gravar um vídeo da Xuxa para todos os internautas que curtissem um determinado post. Um determinado post, caso o Bolsonaro seja preso. No ex, ainda bem que escreveu ex-Twitter, porque se tratando de Xuxa, pode ser o outro ex. Pode ser um vídeo antigo dela, que ela mandou recolher. No ex, o cantor compartilhou a publicação de um portal que perguntou aos seguidores o que eles prometiam fazer se o político fosse detido. Se ele for preso, eu peço para a Xuxa gravar um parabéns para todo mundo que curtiu esse post. Escreveu... Diz que ele é artista aqui, né? Cito. Que acaba de lançar um álbum. Álbum. Essa foto é velha, hein, o alemão? Acha uma foto, uma nova aí, do raparigo aí. Do raparigo. É isso aí, é isso aí. O tweet... Quantos três é ele? O tweet do... É esse daí, olha. É o de sainha. De saia. É. Olha que graça. O tweet deu o que falar e acabou incomodando os apoiadores de Bolsonaro. Aí o João Lucas responde assim, eu vi um monte de gado me xingando no direct messages do Instagram e pensei, de onde essa gente vem do nada? De onde essa gente vem do nada? O português dele é maravilhoso. Você veja que ele, Janja, podem ir para o mesmo saco do inferno da língua portuguesa. É. Essa gente. Você não está comendo a chacha? Essa gente. É assim que ele pensa na vida. Né? Relatou o João Lucas, mostrando alguns prints de páginas que divulgaram a promessa dele. Já os fãs de Xuxa Meneghel apostam que a apresentadora ficará rouca de tantos vídeos que fará. Haja garganta, João. Né? Imaginou um dos fãs de João Lucas. João Lucas. É menino. Menino. Belira. É Belira ou Belira? Põe a foto de novo, alemão. É Belira ou Belira? Belira ou Belira? Belira ou Belira? Belira ou Belira? Aí um fã falou assim, Belira ou Belira, vai ter que recorrer à inteligência artificial para dar conta de cumprir promessa para tanta gente. Brincou um outro fã. Eu acho o seguinte, a promessa feita por João Lucas se refere ao indiciamento do Bolsonaro e dizer que a gente vai falar aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que essa gente, o professor Marcelo Suano, devia fazer only fãs ao invés de tentar falar de política, hein? É, ele se diz artigo. Primeiro, cumprimentar você, doutor Tucho, Geis e Arthur, parabéns pelo prêmio, a todos que nos acompanham. Depois, doutor Tucho, desculpa, Pabinata, o senhor tem um pin, se eu puder mais tarde falar, aquele pin ali do seu bisavô, que foi desembargador na época que o Brasil sonhava em ser um grande país, na época do império. Sim, mas continuando, vamos primeiro... E detalhe, sabe o detalhe? Foi considerado terrorista o avô, o irmão, o irmão do bisavô, porque ele sequestrava escravos para libertá-los. Terrorista. É, saiba disso. Parece que está acontecendo conosco, né? Saiba disso, saiba disso, tem este detalhe. É verdade ou mentira? É verdade. Era o que eu chamo de um zorro, não era o zorro, porque de dia ele era juiz e à noite ele usava um capuz e saía fazendo essas... o zorro brasileiro. Veja bem, veja bem. Agora, professor. Primeiro, falando desse jovem, é um garoto bonito, traços femininos, que está bem de acordo com a cultura woke, mas ele pode se vestir como ele quiser, ele pode ser o que quiser e ter os relacionamentos que ele quiser, isso não me diz respeito e que ele seja feliz, mas que a sua felicidade não interfira com pronunciamentos de nível um tanto quanto baixo, porque intelectualmente, não moralmente, mas intelectual um tanto quanto baixo, incomodando a felicidade de uma sociedade inteira que quer ser tão livre quanto ele para fazer o que quiser e se vestir da forma que achar mais adequado, inclusive se vestir de uma maneira conservadora, porque hoje, se vestir de uma forma conservadora parece que ofende. Ele pinta a unha de preto. Antigamente isso era dark, era chamado, como é que ele chamava? Dark ou... Para mim isso é esconder fungo. Gótico. Para mim isso é para esconder fungo. Para você esconder fungo. Pois é, mas deixa ele para lá. E aí uma coisa que eu acho interessante, eu vou começar, vou tentar ser bem rápido, mas primeiro a gente começa, eu não vi em nenhum momento eles fazerem nenhuma ofensa racial, eu não vi ninguém falando de negro, falando nada, eles chamaram de cotista. Ah, porque existe uma similaridade ou porque significa que as cotas são para negros? Não, as cotas são para negros e são para hipossuficientes, eu tenho a impressão que é isso, a cota para índios... É social, social. Hipossossial, né? É social. É hipossossial, é isso? Não, é pobre. Eu sei que é pobre, mas ser pobre, como a Gigiane falou, isso não é ofensa, é uma condição. Numa sociedade de classe, você pode nascer... Numa sociedade pobre, a sociedade brasileira é pobre. É pobre, chama o Brasil inteiro. Exato, e eu quero uma pessoa que se assuma como pobre, mas eu trabalho para deixar de ser. A sociedade brasileira é, como diz o Gênero da Xuxa, é essa gente. É, e tem um dado, por exemplo, nós devemos ter, sim, desprezo pela pobreza, não pelo pobre, porque a pobreza é uma condição que as pessoas estão, mas é que elas devem sair pelo trabalho, pelo mérito e por todo um conjunto de atividades que podem ser feitas. Mas veja, eu não vi chamando de nada, porque a cota não é especificamente para negros, mas já foi associada ao racismo. Ora, automaticamente, suponhamos que por alguma ligação teórica com bastante criatividade, você diga que cota e negro é a mesma coisa e por isso se torna como se fosse um racismo. O que nós estamos vendo? Por incrível que possa parecer, quanto menos precisos são os conceitos e mais amplos, mais abre espaço para interpretações políticas subjetivas e que tem o poder interpreta da maneira como quer. De uma maneira que nunca você vai estabelecer o direito, muito menos aplicar a justiça. Você aplica apenas a política e a ideologia e é o que nós estamos vivendo. Quando você vê uma situação como essa, quando a Geisiane falou da questão das rivalidades, Ora, rivalidade, eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que tem a ver com River, Rio. É uma pessoa que está do outro lado do Rio, que é o teu vizinho, pode ser teu irmão. Alguém contra quem você compete para tentar se superar, não apenas a ele. A rivalidade é da natureza humana, porque o ser humano tem que se superar. Vai no Japão e você vai ver o que é a autossuperação. Vai na China tradicional, não essa China que foi tomada pelo PCC, tá? Mas a China tradicional, o que é se autossuperar? Ou seja, a rivalidade, ela é natural, porque as pessoas tentam superar os outros. E se superar faz parte da evolução do ser humano, da vida e do indivíduo. E para encerrar, é interessante, o que eu vejo com essa cultura woke, que de despertar não tem nada. São indivíduos que acham que receberam uma iluminação agostiniana na cabeça e têm a verdade absoluta, se colocam no patamar de julgar todo mundo. Porque eles têm a verdade sobretudo, como se a verdade pudesse ter uma perspectiva em que ele recebeu uma palavra revelada e ele pode simplesmente corrigir todo mundo ou se colocar sobre todos. Quando você vê isso, e aí eu encerro, existiu um teórico que só cometeu erros em termos de interpretação, que é o Francis Fukuyama. Quando ele falou do fim da história, interpretou errado o Hegel, leu o Hegel por um leitor do Hegel, não leu corretamente. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito curiosa, ele falava que no fim da história nascerá um homem cinzento. E o que é esse homem cinzento? É sem paixão. Um indivíduo que não carrega mais nenhuma capacidade de simplesmente de transformar a própria história, porque todos os meios já foram providos para ele, para se viver num certo equilíbrio. É uma sociedade que não tem mais história, porque as ideologias foram superadas pela última, e por causa disso todos os problemas já estão resolvidos. Surgirá um homem cinza. Aí eu olho disso e fico pensando, meu, será se vale a pena matar a humanidade naquilo que ela tem de mais humano, que é a sua paixão? O ser humano é um ser racional? É. Mas o que diferencia é ele ter capacidade de se apaixonar e tentar mediar a execução da sua paixão com a sua razão. É isso que faz o ser humano ser algo espetacular. Vamos dizer a Nelson Rodrigues, a paixão é necessária até para chupar um picolé. Para tudo. É grande Nelson Rodrigues. Para tudo. Grande Nelson. Alguém quer falar do gênero da Xuxa? Só complementando essa questão, que me agrada o tema, o Marcelo colocou muito bem essa questão da adequação do que foi dito e o resvalo na lei. Uma grande confusão que se faz é que nós não estamos num ambiente de boteco. As pessoas trouxeram ou trouxeram as discussões acadêmicas para a piscina. Não é isso. O direito não é isso. O que rege comportamentos, o que determina o que as pessoas devem ou não fazer é a norma jurídica. Então, essa verborragia da moça no ginásio pode ter sido deselegante, pode ter sido feia. Talvez ela devesse receber uma repreensão da família, dos pais ou da escola. Mas há uma distância abissal entre o que ela fez e o que nós denominamos como crime. Até porque não existe analogia em direito penal. Você não pode dizer o que ela falou, parece isso, está próximo disso ou é tão agressivo quanto se fosse aquilo. Isso não existe no direito. Não, não existia. O direito está na UTI. Não existe o valor do Estado Democrático de Direito. No Brasil, como não é mais um, como não é mais um. Alguém quer fazer um breve comentário sobre a Xuxa? Os diretores aqui já estão pedindo para mudar de assunto. Ô, Vavi, rapidinho assim. A Xuxa. A Xuxa. A Xuxa do gênero da Xuxa. É para tentar se promover essa conclusão que eu chego. Primeiro que ele combinou com a Xuxa essa promessa. Precisa ver se ela concorda com isso. E alguém comentou aí de forma muito feliz que ele vai ter que usar inteligência artificial para cumprir. Porque ninguém gravaria mensagens para milhares de pessoas. Eu queria só contar um rápido relato para vir. Porque eu acho que o mundo está muito chato mesmo. É um caos. É um caos. Você vai gostar de ouvir. Eu participei no final da década de 90 durante cinco anos do Juca. Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Sempre houve essa rivalidade. E eu me lembro, por exemplo, Mackenzie e FAP gritavam o seguinte para a ECA, que é da USP. Gritavam assim, faziam o sinal de dinheiro e falavam, eu tenho, você não tem. O que, na verdade, é uma grande bobagem. Porque quem estuda na USP é quem tem dinheiro. Mas, óbvio, que era uma brincadeira. Você não paga, eu pago, eu tenho dinheiro. Foi. No tempo do tuxo. Exato. E ainda cantava assim, ô ECA, como é que pode, as suas minas têm bigode. E por aí. Isso aí foi uma grande brincadeira. O mundo está muito chato. 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 Está chato. Hoje seria encaixado em duas pontinhas. Nossa, vai preso. Vai preso. Vai preso. Vai preso. Então, primeiro, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu. Comentou. Compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.